Vai, senhor duvide Vai, senhor duvide Vai, senhor duvide Mami, mami Mami, mami Não é prazer, papi, oui Não é que jamais envie Não é prazer, querido, querido Não é prazer, papi, oui Não é prazer, papi, oui Se você nos faz prazer Amor, amor, amor Quando você vai lá Você vai lá, você vai lá Você vai lá, você vai lá Você vai lá, você vai lá Réminos no chão Nos sentia cerca O meu sins Nos sentia cerca Quero de sí, yo O meu sins Queira de no sentir Réminos no chão Nos sentia cerca Dostar Tendi, dostar... Tranquil, zi, papi, oui Quando eu vou lá, você vai lá Felt in shape Don't be, don't be, don't be, don't be Don't be superpear I'll be feeling I know I was in a I, 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 I I, 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 Oh, 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 oh Love me! Love me! Love me! Baby, you want me? A CIDADE NO BRANCHE Não vai vir Sim, vai cantando A vez, a vez Sim, vai cantando Legal, a vez colocou Com o caminho Rasorando sin Вас Mami, te papi, ui Fé papi, plaisir Fé quem leziu é meu brazo Fé papi, tampi, mamí Fé papi, te papi, ui Fé papi, papi, ui Fé quem leziu é meu brazo Fé papi, tampi, mamí Te papi, ui Fé papi, tampi, ui Fé papi, tampi, mamí Fé papi, tampi, mamí Fé papi, tampi, mamí Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim